Hoje segunda-feira uma atmosfera bastante variada, nós temos a influência de uma frente fria sobre o oceano que estende um cavado em baixos níveis sobre parte aqui da região sul do Brasil e essa condição ela favorece muitas nuvens carregadas que tem o potencial para estar trazendo chuva e alguns temporais. Então hoje é um dia ainda quente, abafado em muitas cidades do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul principalmente setor nordeste, onde o calor acaba de uma certa forma predominando, parte aí do período ele é bem aproveitável mas tem cidades do noroeste do Rio Grande do Sul, inclusive o oeste de Santa Catarina, que já está tendo ocorrência de chuva agora pela manhã já tem pontos aí com chuva, trovoada, até temporais localizados e tem áreas aí que está com tempo seco ainda. Então aos poucos essas instabilidades do Rio Grande do Sul devem avançar em direção ao restante aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, então aos pouquinhos essa instabilidade ela vai avançando, proporcionando a formação de alguns temporais, esses temporais eles são mais organizados, mais ativos e podem pontualmente se converter em alguma tempestade severa, mas muito pontualmente se tiver algum transtorno, tá? E provavelmente que amanhã nós vamos ter aí o domínio dessa frente fria. Essa frente fria, aos poucos ela deve se deslocar sobre a região sul do Brasil, organizando muitas áreas de instabilidades, tem previsão de chuva, não se descarta a formação de alguns temporais, temporais que pontualmente podem trazer algum transtorno, mas a condição ela é menor do que hoje, se a gente for avaliar, e provavelmente que vai ser um dia fechado e chuvoso no estado catarinense, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste e sul do Paraná, grande Curitiba e as outras regiões do Paraná ainda quente, abafado até a frente fria chegar. E as demais regiões do Rio Grande do Sul, daí o tempo ele fica mais seco. Aí na quarta, tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul, oeste é o sul de Santa Catarina também o tempo segue seco, com sol e algumas variações de nuvens, e o nordeste que pode ter algum chuvisque isolado. Restante aí do Paraná, sudoeste e oeste é tempo bom na quarta, e se tiver alguma pancada é bem isolada. Aí na quinta em diante, daí começa aquela bagunça novamente, sol, nuvens e temporais de verão bem mal distribuídos, que acontecem aqui ou ali, falhando em muitas cidades. Tá certo? Ontem eu fiz um informativo do tempo, eu digo até informativo do tempo, porque não é alerta, tá? É alerta, por exemplo, esse ano aqui a gente não deu nenhum alerta, porque ainda não teve necessidade. Alerta a gente só dá quando realmente tem alguma coisa grave pra acontecer, ou que venha ter um impacto bem expressivo na população, senão a gente não faz alerta, tá? Então, por exemplo, ontem eu até coloquei assim, é só uma observação, digamos assim, né? Só um aviso, né? É que hoje e amanhã o risco de temporal é um pouco maior, temporal, né? E se tiver algum transtorno, alguma tempestade, é muito pontual, muito localizada, né? Então, não é um alerta meteorológico, tá? É só um informativo do tempo, tá certo? Vai ter temporal, chuva, trovoada, algum greniz isolado, ventania? Sim, isso pode ter, mas isso já tá dentro da nossa previsão. Agora, o que a gente tá falando diariamente nas rádios, TVs, enfim... Agora, não é alerta, tá? Não é alerta meteorológico, beleza? Alerta meteorológica a gente só dá só em caso de uma tempestade severa, de um evento assim que tem sustentação pra ter ciclone, ciclone, tornados, né? Algo que venha a ser relevante, senão enchente, senão não tem alerta, beleza? E por isso que a gente só dá alerta nos momentos mais corretos que a atmosfera pode ser altamente perigosa. Não adianta, cara, senão banaliza. Banaliza e a gente tá conquistando um público muito bom nesses últimos anos que tem uma confiabilidade muito alta aqui no nosso trabalho. Por quê? Porque a gente só fala alerta no momento certo e previsão do tempo. Aí veio, não sei, veio um comentário pra mim que era assim... Ah, mas tu não alertou aqui desses temporais? Temporal tá na previsão do tempo, né? Não precisa de alerta aqui. Entende? E onde tiver temporal dificilmente vai ter transtorno. Se tiver algum transtorno é muito pontual, sabe? Então é isso. Por isso que a gente sempre tem esse cuidado muito grande na questão aí de alerta, né? Por exemplo, o dia que a gente falar assim, ó, hoje tem alerta de tempo severo. Aí sim, aí vai vir. Provavelmente a atmosfera vai liberar alguma coisa bem forte. Alerta de ciclone, alerta de ver naval, alerta de chuva intensa. Aí fica com o pé atrás, porque daí... Aí sim tem que ficar em alerta, tem que ficar em pânico, né? Tem que ficar prevenido. Daí vai vir coisa grave mesmo. Então assim, ó, dá pra perceber que a gente tem aqui um padrão de nebulosidade. Até tem uma nebulosidade que tá até alinhada no noroeste aqui do Rio Grande do Sul. Mas essa quantidade de nuvens que tá presente aqui sobre a região, ela não é relevante, tá? O que que acontece? Vai ter momentos do dia que ela fica um pouco mais forte, fica mais acentuada e pode reforçar alguns temporais. Essa aqui, ó, ela é uma nuvem que eu já tô acompanhando desde a madrugada. E me parece que ela tá evoluindo bem. Ela pode, quem sabe, até reforçar alguns temporais. Algumas pancadas com trovoadas. Quer ver? Eu vou colocar aqui na animação pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Ela começa a se alinhar aqui, ó. E ela fica bem organizadinha. Claro que ela perde um pouquinho de força, mas, ó. Tá vendo? Aqui a outra, ó. Ela tá tendo um processo de retroalimentação. Então, aí que a gente tem aí algum cenário aí de pancada de chuva com trovoada. Algo do tipo, ó. Como é que ela tá? Aqui ela tá bem alinhada, essa instabilidade. E ela tá evoluindo muito rapidamente, ó. Quer ver, ó. Olha só. Então, isso pode reforçar alguns temporais durante essas próximas horas. E, assim, ó, pessoal. Quanto à questão da temperatura. Vamos lá. Hoje é um dia que a temperatura, ela não evolui muito. Ela fica próxima acima dos 30 graus antes da chuva. Essa chuva, ela já pode acontecer a qualquer momento, né? A qualquer momento do dia. Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem... Tem esse mapa aqui. Que mostra, né? A evolução da precipitação nessas próximas horas. Então, tem chance de chuva. Não se descarta a formação de alguns temporais. E queda na temperatura. Tá certo? Esses temporais, eles são mais organizados, mais ativos. E podem, pontualmente, trazer algum transtorno. Muito pontual. Aí, amanhã, essa frente fria, ela consegue atingir todas as regiões. Trazendo chuva, queda na temperatura, enfim. E no Rio Grande do Sul, o tempo ele fica mais seco. Aí, na quarta, sol, nuvens temporais mais organizados no Paraná. E nas outras regiões, tudo isolado. Tudo chuva isolado. No Rio Grande do Sul, nem chuva tem prevista. E aí, quinta pra frente, sol, nuvens. E essas pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão à tarde e à noite. Seriam essas informações de hoje, então, pessoal. Hoje, um dia que tem chance de temporais. Amanhã também, só que a chance é um pouco menor. E quarta, tempo seco, friozinho pela manhã. Deve chegar até uns 4, 5 graus aí na Serra Catarinense. Nas demais áreas, uns 15 a 18 graus. E depois, volta a esquentar gradualmente de quinta pra frente. Tá bom? Meteorologista Peter Schoi, com a previsão do tempo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar com seus amigos.